Bom, vamos falar sobre o caso do senhor lá na Inglaterra que foi preso por fazer um tweet que ofendeu alguém. Alguém se sentiu ansioso com o tweet e eles acabaram prendendo um senhor por conta disso. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que história maluca isso, hein? Um veterano de guerra, Darren Brady, de 51 anos, foi colocado em algemas e levado à delegacia porque ele retuitou, inclusive o meme não era nem dele, ele retuitou um meme com as bandeiras do orgulho gay que estavam sendo mostradas de um jeito que aparece uma suástica. Ou seja, era uma crítica dizendo que esses movimentos estão exageradamente opressores, estão exageradamente autoritários, estão gerando realmente coisas irreais. E olha que coisa, no final das contas o que o meme provou é que de certa forma não está muito longe da verdade. Em que momento você permitiria o uso da força pelo Estado porque a pessoa falou algo que pareceu inconveniente à outra pessoa. E veja, eu acho que é um erro que muita gente comete de confundir anarcocapitalismo com conservadorismo. Ao contrário, anarcocapitalistas não têm absolutamente nada contra a pessoa ter orientação sexual que ela quiser. E também você ter desfiles de orgulho da sua sexualidade é perfeitamente válido. Tudo que é voluntário, que não está sendo forçado, que você não está sendo obrigado a fazer é algo que é positivo, é perfeitamente libertário, não gera problema nenhum do ponto de vista libertário. Evidentemente, no momento que você tem coação estatal, que você tem uso de força, que você tem agressão, isso gera, de fato, um problema e aí a coisa deixa de ser libertária. É exatamente o que a gente está vendo nesse caso. Daí a importância, eu até mencionei no vídeo que eu falei sobre o caso da Giovanna Elbank, esse ponto que é crucial. A diferença entre palavras, entre discurso, entre falar as coisas e ações físicas. Enquanto está no discurso, você pode responder com discurso também. Você se sentiu incomodado porque usaram um meme que incomodou você, deixou você ansioso? Beleza, responda com outro meme para ofender a pessoa que fez essa ofensa a você. Fica tudo na conversa, fica tudo na voz, nas palavras, enquanto está nas palavras, perfeito. A violência só pode ser justificada por uma agressão física ou a sua propriedade privada. Então, no final das contas, essa é a importância da visão libertária da coisa. Você ter essa distinção entre a palavra e a ação. E chega a ser realmente preocupante, porque, veja, exatamente o que o cara estava criticando, que esse movimento LGBT, o movimento a favor dos homossexuais, que, de novo, eu estou dizendo, eu não tenho nada contra esses movimentos, eu acho que os movimentos são legítimos. As pessoas têm o direito de se organizarem em movimentos perfeitamente. Mas, no momento que elas começam a cooptar a força policial, a usar força, imediatamente eles estão agindo contra a ética libertária, estão violando os princípios da ética libertária, do princípio da não agressão. Então, o policial foi colocado em algema, foi levado à delegacia, e é lógico que ele não chegou a ficar preso propriamente dito. Ainda assim, foi uma coisa absolutamente sem sentido, totalmente desproporcional esse tipo de coisa. Parece que o chefe de polícia reconheceu que foi desproporcional, que foi algo errado. Eu imagino que isso não vá tornar a acontecer, mas serve como um alerta. De fato, esse tipo de coisa é algo que não deve nunca extrapolar do campo das ideias, das palavras, para o campo da violência. Enfim, a gente tem visto seguidas ameaças desse tipo de coisa, é realmente preocupante isso daí, mas me parece ser um caso isolado lá na Inglaterra, eu espero que isso não vire algo mais comum. A gente viu isso também na época da pandemia. Você podia dizer também que na época da pandemia havia uma necessidade de controle de saúde pública e coisa e tal, mas eram algumas coisas bastante absurdas também que a gente viu, principalmente na Austrália. A Austrália se sagrou campeã nessa história de reprimir pessoas porque elas colocaram post sobre alguma coisa na internet e coisa e tal. Realmente um absurdo. Eu tenho certeza que a liberdade vai vencer no final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.